Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. Depois de conhecer seus adversários na Libertadores, na visão da diretoria rubro-negra, pegou um grupo que tem totais chances de avançar para a próxima fase. A boa notícia não para por aí. Alexandre Matos está próximo de trazer mais um grande reforço ao Atlético Paranaense nas próximas horas, trata-se de um velho conhecido da torcida, Vitinho. O Dínamo de Kiev liberou o atleta para retornar à Arena da Baixada. O clube ucraniano liberou o atleta para fechar com o Furacão até o final do ano, as partes agora buscam um acordo financeiro para firmar a negociação. O próximo passo para que o profissional seja repatriado deve acontecer em breve quando os dirigentes do Atlético irão conversar com os agentes do Vitinho. A informação é da equipe de reportagem da repórter Nádia Mauade. O que acha da volta de Vitinho para reforçar o Furacão? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.